O nível do Rio Negro desceu uma média de 35 centímetros nos últimos quatro dias, número considerado recorde. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é a repórter Priscila Gama. Marcela, nos últimos quatro dias o volume das águas do Rio Negro desceu mais de 1 metro e 40 centímetros, enquanto que o normal neste período de vazante, que seria 25 centímetros por dia. Segundo o chefe de serviço hidrográfico do Porto de Manaus, Valderino Pereira, o fenômeno iniciou neste fim de semana. Considerando que o Rio Negro, suas máximas de vazante ocorrem em meados de outubro, início de novembro, por exemplo, como aconteceu o mês do ano passado, que foi em 1990, ocorreu lá pelo dia 27 e 28 de outubro. E observar se esses valores exorbitantes que ocorreram nesses últimos quatro dias, eles não se tornem a repetir. E continuar? Aí é preocupante. A cota do Rio Negro hoje é de 19 metros e 26 centímetros. Como ouvimos na entrevista, até o momento a situação não apresenta ameaça de seca histórica. Claro que tudo vai depender da cota registrada da descida das águas do rio a partir desta quarta-feira. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Agora o futebol. Mais um jogo da seleção olímpica. Mais uma vitória. Dessa vez a vítima foi o Haiti. 5 a 1. Mas apesar da derrota, os haitianos fizeram muita festa. A seleção oitiana parecia incansável. Aproveitava os erros do Brasil, mas bastou um espaço para Maicon fazer 1 a 0. A seleção oitiana não marcava e o Brasil aproveitou para fazer mais um. O goleiro saiu mal. Gabigol tocou para Vinícius Araújo, que não dispensou. Brasil 2 a 0. No fim do primeiro tempo, o Haiti ainda tentou com o Nazon de novo, de fora da área. Passou perto. A relação Brasil e Haiti está além do futebol. O Brasil foi um dos países que mais receberam haitianos depois do terremoto. E mesmo com a bola rolando, respeito não faltou. Esse aqui é um jogo que está mostrando a amizade que existe entre o Brasil e Haiti. A gente está perdendo, mas não é nada. Brasil é Haiti, Haiti é Brasil, entendeu? Estamos juntos. No segundo tempo, as mudanças dos dois lados deixaram o jogo morno no começo. Mas ainda teve gol. Um passe de Valdívia e Gabriel Jesus se joga. Brasil 3 a 0. E não é que o Valdívia saiu aplaudido? Quem também ganhou aplausos da torcida foi Gabigol. Primeiro, Felipe Anderson sofreu esse pênalti aí. Quem foi bater? Gabigol. De pênalti, Brasil 4 a 0. E teve mais. Troca de passe na área. Gabigol aproveita e marca mais um. Agora é o artilheiro da Arena da Amazônia com 4 gols. Marcou todas as vezes que passou por aqui. E o Haiti descontou. Belfort fez o gol de honra comemorado por haitianos e brasileiros. Brasil 5 a 1. Nós tínhamos jogado muito bem. Tocamos bem a bola, criamos chances e assim fizemos gols. A equipe se portou extremamente bem, até por ter pouco tempo de trabalho. Esse grupo que jogou, esse jogo, eles têm uma semana, né? E demonstraram, assim, um potencial de assimilação muito grande. Bem, a gente segue falando de seleção brasileira, mas dessa vez a principal que pode vir jogar na Arena da Amazônia no próximo ano. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem outras informações. Boa noite, Laila. Quem pode ser o adversário, então, do Brasil ano que vem? Olá, Marcela. Muito boa noite para você e para todos que nos assistem. O adversário do Brasil em um jogo na Arena da Amazônia pode ser o Uruguai. Em uma partida válida pela Copa do Mundo, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o governador José Melo já anunciou que está em negociação com a Confederação Brasileira de Futebol. A expectativa também de, inclusive, trazermos aqui pelo menos um jogo entre o Brasil e o Uruguai na seletiva para o Campeonato Mundial. A CBF está muito animada porque a vinda do público é bastante animadora. Em uma crise como essa, nós conseguimos lotar um anel desse aí. Vamos agora ultimar providências e também tratativas junto à FIFA, a FIFA, desculpa, a CBF, para que a gente possa utilizar mais aqui o Estado. O governo já articula também trazer no ano que vem jogos do Campeonato Brasileiro. E um outro jogo pode acontecer ainda esse ano. A Fundação Vila Olímpica não confirmou que exista uma negociação para trazer Santos e Flamengo. Mas o próprio presidente do Santos já anunciou, já declarou que tem intenção de trazer sim o time e a partida aqui para Manaus. Isso porque eles querem ter uma renda maior do que costumam ter na Vila Belmiro. E Manaus já mostrou que tem um bom público. A exemplo do que aconteceu nos dois jogos da Seleção Olímpica aqui em Manaus, os times que vierem para Manaus não vão ter prejuízo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Ao vivo da Arena da Amazônia. Veja a seguir, a Amazônia lidera casos de tuberculose no país. E ainda a gente mostra os desafios enfrentados por quem trafega pela BR319. É já, já.